Com o tempo, a música eletrónica, os instrumentos eletrónicos entram no sertanejo. A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente doida pra matar a gente e a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor com perto, mata o mal, um tiro certo no coração. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor. Saudade Saudade Parece cerveja quente com veneno de serpente doida pra matar a gente e a saudade é um terror. Saudade Saudade É tempestade no deserto se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade É uma doença matadeira, castigo de peticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade É uma doença matadeira, castigo de peticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisar na bola e não ver Apesar de terem ambas natureza rural, tanta música country como música sertaneja São bastante diferentes, pois a música country tem origem no sul dos Estados Unidos Enquanto a música sertaneja no sul do Brasil Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal Era florada, lindo, velho de branca renda Estendeu sobre a fazenda, com almanto no pincel E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada, pela flor do cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Ai menina, meu amor, minha flor, minha flor do cafezal Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto Mora é a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto Mora é amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor Era florada, lindo, velho de branca renda Estendeu sobre a fazenda, com almanto no pincel E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada, pela flor do cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor, quanta flor Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, vira morrer junto comigo E ao dormir, sozinho a escritar em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Na impressão irás sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinho a escritar em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Da impressão irás sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor